Por que esses templos nunca tem escada rolante? A escada está caindo aos pedaços. Correto. Eu falei para o Rei Honestos consertar, mas ele me ouviu? Não. Ele não queria ouvir a verdade. Que é o que eu ofereço. Parte harpa, parte mulher, parte sereia. Essa é a coisa mais incrível que eu já vi. Ah, obrigada. Correto. Será que você pode dizer para o Luizinho que não tem nada de sinistro acontecendo na água? Ah, que fofa. Mas não. Não posso dizer isso porque seria mentira. Eu só digo a verdade. Uma coisa que as sereias costumavam valorizar. Então pode nos contar a verdade sobre o que aconteceu aqui? Minimimi. Ouçam a história que eu vou contar Os sereios eram criaturas da terra e do mar Até o dia em que Honestos virou rei E algumas verdades eu cantei Eu já vi que você adora nadar Mas é muito importante você trabalhar Ele me ignorou e me disse Qual é? Cansei de notícia ruim. Fui! Até o dia em que eu falei com meu mestre Sua atitude foi um desastre Mas ele não quis se consertar É, tanto faz. A minha verdade eu vou encontrar Queria um rei de verdade Então só o que restou foi fugir E partir da cidade Não quis me ouvir Nessa torre eu fiquei sem ter pra onde ir E ele não quis a sua culpa assumir Todo o povo desapareceu no fundo do mar E agora são monstros de assustar Peraí, a serpente do mar que a gente viu antes era... O rei Honestos em pessoa Correto Então não faz ideia se o povo sereio vai tentar nos dar de comida pro seu rei monstro Correto Não sei Ah, com certeza vão Oh, vovó, você não acha que é verdade? Acha? Claro que não, minha querida É mentira, mentira, mentira Eu quis dizer que, mesmo que eles saibam, eu acredito que exista o bem em todo mundo É mentira, mentira, mentira Acredito que as pessoas estejam tentando ser boas É mentira, mentira, mentira O que quer que eu diga? Que as pessoas mentem que não se deve confiar em ninguém Especialmente num bando de sereias killers Que eu minto pra minha neta Vovó, você mentiu pra mim Patrícia, querida, eu não gostaria de mentir Eu só quero proteger você da difícil verdade que, nesse mundo, nem todas as pessoas são boas Desculpe, mas... Correto Temos que descer com a harpa pros Mervanas pra descobrirmos a verdade, senão vamos morrer Correto Caramba